Seja muito bem-vindo e muito bem-vinda ao nosso canal e ao nosso escritório. No vídeo de hoje, eu quero conversar com você sobre um assunto muito polêmico, um assunto que divide muito opiniões. Nós vamos falar sobre quanto custa os honorários de um advogado que trabalha com imigração. Mais especificamente, nesse vídeo, vamos abordar com ênfase os honorários de um advogado que trabalha com imigração para Portugal, especificamente. Vamos também comentar sobre os demais profissionais que trabalham para os outros países, mas hoje o foco é falar sobre imigração para Portugal. Então, sai daí, não! Vamos lá, pessoal! Antes de a gente chegar a conversar sobre o assunto do vídeo, eu quero aqui também convidar você a conhecer todos os outros vídeos do canal. Nós temos vídeos ensinando você construir cartas, te dando dicas de imigração. Nós também temos, apesar de oferecermos o serviço de consultoria, o serviço de assessoria para as pessoas que têm interesse de obter um visto ou nacionalidade para Portugal, nós ensinamos aqui gratuitamente para aquelas pessoas que não têm condição financeira de contratar um profissional. Então, não deixe de ver os outros vídeos e, por favor, se inscreva, marque o sininho de notificações, deixe o seu comentário, isso ajuda muito o nosso canal. Mas vamos lá, pessoal! Quando a gente fala em colocar o serviço a dispor do público, qualquer profissional, ele pensa no valor agregado àquele serviço. Quanto tempo ele demorou para adquirir aqueles conhecimentos ou adquirir uma licença profissional para poder praticar aquela atividade. Nós também temos que colocar em consideração ali o que o profissional está oferecendo. Quanto que ele gasta para poder chegar a oferecer aquele produto, aquele serviço, daquele nível, daquela forma. Então, tudo isso, não só para advogados, mas qualquer tipo de profissional, isso é analisado antes da gente oferecer um serviço. Eu aposto que tem muitas pessoas que estão aqui me assistindo, que são empresários ou que trabalham até de carteira assinada ou são servidores, mas tem ali uma prática apartada onde tem isso. Eu vou comprar por X, vou vender por Y, né? A pessoa ali que vende produtos, a pessoa que presta serviço, não. Isso aqui, por exemplo, um fotógrafo, a minha câmera custou tantos mil, na minha hora vai custar tanto, pelo deslocamento, pelas técnicas, pelo curso que eu fiz em tal lugar. Então, quando a gente fala de honorário advocatício, não é diferente. A gente tem algumas peculiaridades, nós vamos falar sobre isso, mas não é tão diferente. A primeira coisa que um advogado coloca na balança é o tempo que ele despendeu e que ele dispende. Um advogado não para de ler, ele leu muito, lê e vai ler no futuro. Ele não pode parar de ler e sempre se atualizar. Então, isso já é um fardo, uma carga muito grande. Apesar de que a gente aprende a gostar de fazer isso. Eu adoro ler, adoro me atualizar sobre as coisas que eu atuo, pelas pastas, as áreas que eu atuo. Então, essa aí é a primeira coisa, essa obrigatoriedade sempre está atualizada para passar informações fidedignas. O segundo é que para chegar a esse nível de leitura e entender, ali, interpretar, a gente estuda, né? A gente tem que fazer uma faculdade para isso, tem que se dedicar, tem gastos. A faculdade não é barata, né? Quem está me acompanhando aí sabe isso, independentemente se faz em Portugal ou no Brasil. Não é muito barato fazer uma faculdade de direito. Depois disso, a gente ainda tem que passar na ordem e tem que manter a nossa ordem ativa. Não adianta só fazer a faculdade, né? Se preparar e entender, ali, como desenvolver um raciocínio jurídico em determinada situação. A gente também precisa passar em uma prova que, diga-se de passagem, é uma das mais difíceis, tanto no Brasil quanto em Portugal. Manter, além de passar essa ordem, mantê-la ativa também gera um custo para a gente. Então, só para vocês terem ideia, para manter a ordem no Brasil, a gente gasta mais ou menos aí uns mil reais por ano. E para manter a ordem em Portugal, nesse caso, quem é advogado brasileiro consegue fazer a convalidação sem a necessidade de estudar de novo, de fazer a prova da ordem de novo, né? A gente tem um trâmite específico dentro da nossa ordem. Existem esses trâmites também em outras ordens, tá? De outros profissionais. Então, se você está assistindo, talvez você é um engenheiro, talvez você é um arquiteto, contabilista, um contador, tenta dar uma olhadinha nessa ordem para ver como funciona, né? Não tem como eu saber de todas as ordens, mas eu sei da minha. A minha funciona assim, assim que eu consigo validar, eu tenho que pagar anualmente para manter essa ordem. Em Portugal, a gente tem duas taxas, a taxa da ordem mesmo e a gente tem a taxa da CEPAS. E é obrigatório pagar isso, então isso fica bem salgado, tá? Bem salgado. Para vocês terem uma ideia, a gente gasta em uma média de 300 a 600 reais, depende do profissional, para poder manter essa CEPAS ativa, isso é por mês. Então, pessoal, de uma forma geral, para a gente manter essas duas taxas, que é obrigatório a gente pagar, no final do ano, isso aí dá mais de 5 mil reais. Dependendo de qual é o grau, de quanto tempo o advogado está inscrito, isso fica mais caro ainda. Então, imagina manter essas duas ordens. E ainda existem profissionais, eles expandem ainda mais a atividade dentro da Europa e passam a divulgar na Itália, por exemplo, ou qualquer outro país, após pegar a inscrição de Portugal. É possível fazer isso, no futuro eu vou fazer um vídeo sobre isso. No passado, se você viu os outros vídeos, já até comentei, estou procurando parcerias no futuro, eu pretendo expandir, mas hoje o meu foco é especialização em Portugal. Tudo, qualquer tipo de visto, nacionalidade, a gente sempre tenta se atualizar para ir ali na veia, para não ter dúvidas, para o negócio ficar bem firme. Eu sempre falo assim, é bom a gente sempre ser especializado em uma coisa só. Então, no futuro, vocês sabem, eu penso em me especializar também em outras áreas, fazer parceria em outras áreas, já estou conversando sobre isso. Inclusive, esse mês, vou fazer algumas viagens entre esse mês e mês que vem, algumas viagens entre esses países para a gente tentar fazer uma coisa bacana e linkar para os migrantes, de forma geral, que pretendem ir para a Europa, até para a América do Norte. Mas, voltando ao assunto, então, quando a gente coloca tudo isso aí na ponta do lápis, não fica tão barato manter essa inscrição. Então, faculdade, horas e horas de leitura e manter a licença ativa. Isso aí já é um custo bem alto. No meu caso específico, eu tenho um mestrado, tá? Então, eu ainda tive esse investimento no mestrado, no início eu tive que pagar a mensalidade, depois eu consegui uma bolsa, graças a Deus, mas isso me gerou também, eu tive que me redobrar ali para conseguir finalizar os meus estudos. Mas, enfim, no meu caso ainda tem esse mestrado e tem profissionais que têm doutorado e fazem pós-doc também. No futuro, se Deus me permitiu, eu gostaria também de fazer um doutorado. Mas se você pôr aí as especializações no mestrado, quase 10 anos estudando, de investimento, tem que manter as licenças ativas e sempre estar se atualizando. Não é barato, não é barato ser advogado. Além disso, seu advogado, ele tem um escritório, ele tem os custos de escritório. Então, hoje eu tenho alguns colaboradores. A gente fica oscilando aí, tem época que a gente está com 6, tem época que a gente está com 10, porque no meu caso, o meu escritório atua em todas as áreas. Eu atuo em todas as áreas? Não. Eu sou o diretor, o CEO. Agora o pessoal usa essa terminologia. Eu sou proprietário de escritório e a gente tem advogados que atuam em outras áreas. Mas a minha área, por exemplo, é só imigração. Eu atuo só com isso. Então, por exemplo, chegou uma demanda de ter um escritório que é previdenciário ou criminal, os meus advogados, meus colaboradores, eles vão tratar. Mas se tiver algum pipino, algum problema, quem tem que resolver é o proprietário de escritório. Então, isso também me traz um ônus, né? O tempo fica muito corrido. É 24 horas, se eu brincar, 24 horas é pouco para um advogado. Então, a hora de um profissional, ela vai ser calculada dessa forma. E aí você tem que ver que o advogado, quando ele tem advogados, por exemplo, que cobram, ah, eu vou cobrar 100 euros uma consulta para conversar 45 minutos. Se ele está cobrando 100 euros, às vezes 100 euros está saindo caro para ele. Ele faz isso para poder tentar nivelar, porque são muitas informações, porque ele não pode parar para conversar. Às vezes tem gente que me procura, tem época pessoal que eu não consigo fazer consultoria, assim, ah, eu quero conversar uma hora que você, não tem como. Por isso que o meu trabalho é diferente. Eu vou conversando ali no WhatsApp, obviamente, perguntas que têm a ver com serviço, né? E vou respondendo, papo, 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 no básico, a pessoa manda um áudio 30 segundos, eu mando outro, e assim eu consigo atender todo mundo e atender os meus próprios clientes. Aí, se sim, com mais tempo, né, cuidando das pastas, diligenciando para ver o que ele precisa, enfim. Então, assim, a gente tem essa dinâmica, mas cada escritório tem a sua própria dinâmica. Tem advogado, por exemplo, que ele vai preferir ter menos clientes e cobrar um ticket mais alto. Outros que atendem mais gente cobram um ticket mais baixo, né? Então, assim, cada um tem essa liberdade de fazer. Agora, você veio pela Thumb, né? Você quer saber quanto custa um advogado? Pessoal, um advogado de imigração, para o visto de procura de trabalho, por exemplo, para Portugal, ele cobra uma média aí de 500 euros até 2 mil euros, tá? Então, esse aí seria o valor. E tem advogado que parcela, tem advogado que não parcela, tem advogado que aceita em outra moeda, tem advogado que não aceita. Tem advogado que só faz, só por um caminho, outra faz por outros, né? Faz só para o Brasil, outros faz para o mundo todo. Então, isso depende, depende muito do profissional, tá? Mas espero que eu tenha respondido, que você tenha entendido quanto que custa os honorários. E, por fim, o desabafo, eu queria falar aqui, né, para os haters ou para as pessoas que não entendem, às vezes chegam tacando pedra na gente, quando vai abordar no WhatsApp, pega leve, calma. Se você não tem condição de pagar, poxa, eu dou aqui de graça, você consegue fazer sozinho. Agora, nós sempre falamos, não é o ideal, não é o ideal. Agora, você não pode obrigar alguém a fazer o serviço no preço que você quer, tá bom? Além disso, pessoal, quando a gente fala de honorários advocatícios, vale a pena investir no honorário porque o advogado, às vezes, vai fazer você economizar muito mais, você vai ter muito menos dor de cabeça pela prática e etc que a gente faz aí no dia a dia. Aí, assim, você tem que pensar o seguinte, pô, esse valor aqui, ele é o mínimo do mínimo. Se você não consegue e se você está com o dinheiro contado para imigrar, talvez é melhor você juntar mais, guardar mais valor, mesmo que você não faça com o advogado, para depois você ir, porque se você pagar os honorários vai fazer diferença na sua imigração, tem alguma coisa errada. Não vá com o dinheiro contadinho, pessoal. Sempre vá com a gordurinha, porque imigração no início sempre é um desafio, tá bom? Espero que você tenha gostado do vídeo. Não deixe de dar o seu like e conhecer os outros vídeos do canal. Sempre é um prazer estar aqui com vocês, tá bom? Até mais!